Então, aí entendo que, no geral, a lei complementar andou bem, afastou de fato a subordinação, ainda que eu acredite que em alguns casos, se houver subordinação de fato, pode ser que alguém ainda pleiteie, mas vai ser bem mais difícil, ainda mais porque fala que o algoritmo em si, ele não é subordinado, o trabalhador, o motorista não é subordinado ao algoritmo, que antes a discussão jurídica era essa, e antes era, viu? Antes era, porque assim, ele que marcava o horário que você entrava, o tempo que você fazia, quanto você ganhava e determinava a rota, a gente era um patrão silencioso, mas era, é, imagina, você não sabe quanto você vai ganhar, ele que te fala, ó, essa corrida aqui vale 30 reais, você não sabia nem como, agora a regra aqui é super importante, o que é? Transparência. Então, é obrigatório a empresa de aplicativo emitir um relatório, e nesse relatório não é só falar assim, olha, sendo tanto, você vai receber tanto, não, tem que mostrar qual que era o horário de pico, quem que trabalhava, quem que estava fazendo isso. É porque tem que ter o parâmetro, né, gente? É lógico, sim, sim, não vai saber nunca, né? Boa. Mostrar só quanto o cara vai receber e quanto ele trabalhou é insuficiente, o cara tem que mostrar a base de cálculo, tá certo? Para poder saber até quanto a empresa está faturando, até quanto o governo vai recolher de imposto, quanto o cara vai, o motorista vai recolher de imposto, quer dizer, é o princípio da transparência, hoje o aplicativo vem, ele te cadastra, ele te descadastra, ele te paga, ele te despaga, ele coloca o usuário na sua frente, ele tira o usuário na sua frente, quer dizer, você fica refém. Bom, gente, já já tem o vídeo do Lucas Patula direto das ruas, trazendo pergunta dos moradores, das pessoas, dúvidas sobre o tema, já já mais vídeo do Carlos Grando, do Luiz Marinho, antes André Abroch. Bom, então vamos lá, não haverá, eu fiz até umas anotações aqui, não haverá vínculo em precatício, os motoristas receberão valor mínimo por hora trabalhada e junto com as empresas contribuirão com o INSS. Com essa medida, trabalhadores serão segurados pela Previdência Social e terão direito aos seus benefícios do Instituto. A minha pergunta para vocês é o seguinte, eu lembro que você falava sobre essa questão do vínculo e o governo Lula, a gente tem percebido que um dos principais desafios é garantir o direito do trabalhador sem criar um vínculo, que é um grande terror do empresário, é a questão do vínculo trabalhista. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.